o prazer mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo seja bem vindo aí ao frio 10 graus aqui em são paulo olha só que coisa em olha só hoje eu quero que você que você me ajude eu preciso de uma ajuda você vem direto ao ponto eu postei uma última foto lá do neymar no instagram e eu quero que você vá lá agora vou deixar o link na descrição aí na imagem para você marcar coloca lá arroba neymar neymar junho do jeito que vai aparecer na tela aí você coloca lá é umas 40 pessoas já colocaram se você for lá você vai ver é para a gente poder chamar a atenção do garoto lá vai que cola né vai dar certo bom então faça isso beleza então vamos para o nosso vídeo acelerado lembrando que semana que vem tem mais ainda semana tem vídeo novo aí pra vocês beleza então aqui você está no canal certo se inscreva curte compartilhe esse vídeo tamo junto valeu tchau tchau E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.